Olá amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Aquahome, com a aponia familiar. Hoje é o 42º dia do nosso ciclo biológico, ou seja, o dia de número 42. Eu esperava, com esse período aí, considerando que a gente está no verão, num período quente, já ter terminado o ciclo biológico, ou seja, a gente já ter tido aí o pico de amônia, a queda da amônia, o pico de nitrito, a queda do nitrito, para a gente já estar inserindo aí os peixes de forma definitiva. Na última medição, 5 dias atrás, a gente ainda estava com o nitrito no topo, então a gente vai medir hoje novamente o nitrito, a princípio, e verificar como está esse parâmetro. Se eventualmente o nitrito estiver baixado, a gente mede os demais parâmetros para verificar se está na hora ou não da inserção dos peixes. Caso contrário, o nitrito estando ainda em alta, perto do topo, a gente vai ter que aguardar ainda um período maior. Voltando aqui com o resultado do nosso teste de nitrito, 42º dia. Deu uma pequena baixada, as últimas 3 medições aí não tinham baixado de 2,8, que é o maior patamar que tem aqui. Hoje está em torno de 1,75 ppm, então já deu uma boa queda. Ainda a gente não vai tomar nenhuma medida, vamos aguardar esse nitrito abaixar pelo menos até 0,25 ppm, que é o nível aceitável. Acredito que isso deva ocorrer em torno de 10 dias ainda. Hoje já se passaram 6 dias da parte anterior aí do vídeo que vocês acabaram de ver. Quando a gente mediu o nitrito, estava em torno de 1,8. Então hoje é o dia de número 48, 48º do nosso período de ciclagem. Eu vou medir novamente o nitrito. Expectativa, considerando que na última medição ele baixou de aproximadamente 2,8 para 1,75 ou 1,8. Ou seja, diminuiu aproximadamente 1,1 ponto. A expectativa hoje é que esse nitrito tenha baixado ainda mais. A minha ideia é esperar ele chegar em torno de 0,25 para poder introduzir os alevinos. Então a gente vai medir o nitrito hoje, novamente. Se chegar próximo a esse padrão, esse valor, a gente mede os demais parâmetros também, apenas para confirmação. E aí durante a semana a gente vai atrás de comprar os alevinos. Caso contrário, a gente continua a saga aqui em busca dessa diminuição do nitrito. Vou fazer a medição ali e aí eu retorno com o resultado para mostrar para vocês. Voltando aqui, pessoal, com o nosso teste de nitrito. E olha só. 0,25 ppm. Aproximadamente. Justamente o parâmetro que a gente comentou aí na parte anterior do vídeo. Que ele já daria para trabalhar aí para a inserção dos peixes. Vou colocar aqui nas medições anterior e posterior, só para a gente comparar. Que seria o zero. Dá para ver que tem uma cor um pouquinho mais rosada, então não está zerado. E aqui seria o 0,5 ppm. Aqui o 0,25. Talvez ainda não esteja em 0,25. Alguma medida aí entre 0,25 e 0,50. Mas nessa medida, eu já vou começar a trabalhar para a inserção dos alevinos. Não vou colocar hoje, até porque eu não tenho eles aqui. Eu vou precisar ainda fechar a compra. Eu vou buscar em uma cidade aqui próxima. Então vai aí pelo menos uns 3, 4 dias ainda para inserir eles. Então até lá a tendência é que o nitrito abaixe um pouco mais. E se hoje aqui ele não está em 0,25. Apesar que eu acredito que ele está mais para o 0,25 do que para o 0,50. Aqui a comparação entre os dois. Para ver que o 0,50 fica bem mais alto. No fundo da proveta. A gente consegue analisar. Então para mim ele está bem mais próximo ao 0,25. Que já é a medida que a gente esperava aqui do nitrito retornar a esse parâmetro. Eu vou posteriormente agora tomar as medidas para tentar fazer... Eu já tenho os orçamentos dos alevinos. Eu vou apenas fechar com um dos produtores para ir lá buscar. Acredito que entre 3 a 4 dias aí talvez eu consiga inserir eles no sistema. Eu vou medir também todos os demais parâmetros agora. Como o nitrito chegou no ponto que a gente queria. Eu vou fazer a medição de pH, amônia e nitrato também. Eu acredito que o nitrato deve estar bem alto. Eu já inseri plantinhas ali no sistema para ir absorvendo esse nitrato. Algumas plantinhas assim aleatórias, sem ideia de uma produção vegetal, nada do tipo. Apenas para consumir o nitrato que vinha sendo gerado. Então eu vou fazer todas as outras medições. Só para confirmar, a amônia já estava zerada há 19 dias que eu não meço outro parâmetro. Quase 20 dias atrás, quando eu fiz a medição de todos os parâmetros. Aí o único que estava problemático para nós era o nitrito. Que estava no topo aí, próximo a 3.0 ppm, 2.8 por aí. Então a gente precisava que esse nitrito baixasse. Mas os outros parâmetros já estavam aceitáveis. Amônia zerada, o pH ali próximo a 7. E hoje como o nitrito chegou no ponto que a gente queria. Eu só vou confirmar que os outros parâmetros estão também adequados. Para que aí nesses 3 próximos dias aí, provavelmente a gente vai atrás dos alevinos. Para inserir no sistema. Eu vou medir os outros parâmetros aqui e retorno mostrando o resultado. Voltando aqui com o nosso teste de pH. Olha só, o pH subiu novamente. Não consigo dizer até qual é a medida. Ele está bem mais alto que 7.5. Que é a escala aqui. Dá para ver que ele está um azul mais escuro. Um azul mais marinho. Acredito que está beirando os 8 aí. O pH faz em torno de 15 dias que a gente não media. Ele deu um salto desde aquela primeira medição que bateu próximo a 7. Ele foi subindo. Chegou numa medida parecida a essa. De 8. E aí começou a descer. Nessa última medição que a gente tinha feito há 15 dias atrás. Estava em torno de 7.2. Quase neutro novamente. E aí eu não medi mais. E hoje com a queda do nitrito aí. A gente vai medir todos novamente. O pH aí já explodiu novamente. Bem alcalino. Qual que é a teoria? Eu estou ampliando aqui meu sistema e montei uns locais de cultivo aí com brita. Em torno de 40 litros eu acredito. Não sei se esses 40 litros de brita num sistema de 6 mil litros de água ia alcalinizar assim tanto a água. Mas é a explicação lógica que eu tenho aqui. Foi o único material alcalinizante que foi inserido no sistema. Acredito que foi mais ou menos nessa época aí. 10, 15 dias atrás que eu iniciei essa montagem. Mas foi o material alcalinizante que a gente inseriu no sistema. Então provavelmente é essa brita que subiu o pH desta maneira aí. A princípio eu não vou deixar de dar andamento aqui ao fim do período de ciclagem. Com a introdução dos alevinos baseado nessa medição. Aqui o resultado da medição da nossa amônia. Bem próximo a zero. Não está zerada ainda. Dá pra ver que ela está um pouquinho verde. Aqui seria em cima do 0,25. Mas não está 0,25. Está bem mais amarelo. Bem próximo a zero. Aqui novamente em cima do zero. Pouquinha coisa esverdeada. Dá pra considerar zerado praticamente a amônia. Não é mais um problema já há quase 20 dias aí pra nós. Voltando aqui com o resultado do nosso teste de nitrato. Acredito que esteja aí em 25 mg por litro. Pra ver que ele não está laranja. Então está bem maior que 10. E o vermelho aí entre 50 mg e 25 mg se aproxima mais do 25. Um vermelho um pouco mais claro. A gente já chegou a bater em torno de 75 mg por litro. Entre 50 e 100 aqui numa medição anterior. Agora com o nitrito baixando. A tendência é que o nitrato subisse. Por que que não subiu? Eu acredito que seja por causa das plantas que a gente já colocou no sistema. Pra justamente ir absorvendo esse nitrato e não deixar ele em excesso. Eu vou mostrar ali. Eu já tenho bastante plantinhas ainda mudas, pequenininhas, na cama de cultivo ali do lado de fora. Que a gente colocou só pra realmente absorver esse nitrato que já estava sendo gerado. Então eu acredito que ele baixou, mesmo com a queda do nitrito, em razão disso. Em razão da absorção pelas plantas. Aqui estão as plantinhas que a gente já inseriu no sistema. Aqui tem um pezinho de manjericão. Umas mudinhas de mini abóbora. Aqui essa mudinha de bertalho. Ela está com a folha amarelada, indicando a ausência de nutrientes no sistema. O que é bem natural nesse momento. Esse aqui é um feijão, vagem de metro. Algumas mudinhas de tomate. Aqui cebolinha. Uma mudinha de sálvia. Aqui um outro manjericão. Uma espécie diferente, com a folha bem mais larga. Essa plantinha roxa. Ela tem vários nomes populares aí no Brasil. Doril, penicilina e alguns outros. É uma planta muito utilizada pra inflamação e dor. E aqui, a nossa mudinha de moringa oleífera. Coloquei ela em menos da metade do tamanho que ela já tem. Desenvolveu aí. Já cresceu um pouquinho no sistema. Aqui tem outra mudinha de sálvia. E aqui uma mudinha de cana. Que enraizou aqui no sistema. Provavelmente eu vou tirar ela daqui e plantar no chão. Aqui também tem uma mudinha de orégano. Essa aqui é uma estaquinha de romã. Que eu coloquei aqui pra ver se enraiza. Essa plantinha aqui, eu coloquei também pra ver se enraiza. Mas eu não sei qual é o nome dela. Não sei que planta é. Isso aí então seria na nossa primeira cama de cultivo. Na segunda também tem uma mudinha de mini abóbora. Uma mudinha de hortelã. Que eu pus aqui só pra enraizar também. Eu não vou deixar ela aqui. Mudinha de osmarim. Que é uma erva aí. Um tempero muito utilizado. Principalmente pra tempero de carne. Aqui mais duas mudinhas de sálvia. A nossa taioba. Olha que bonita. Desenvolveu bastante aqui no sistema. Já desde que eu inseri ela aqui. Aqui eu tenho outra mudinha de tomate. E essa mudinha aqui. É de quiabo de metro. Aqui uma outra mudinha de tomate. Esse é um feijão. Também de vagem. Eu acho que eu vou eliminar ele aqui. Tá com bastante pulgão já. E essa aqui uma muda. De babosa. Aqui na terceira cama de cultivo. Quatro mudinhas de tomate. Aqui uma outra mudinha pequenininha de. Moringa oleífera. Aqui uma muda de ora pro nobis. E aqui no cantinho. Uma mudinha de batata doce. Então mesmo sem peixes. Só com as quatro tilápias ali. Que a gente tá só usando elas no ciclo biológico. Todas essas plantinhas aqui a gente já inseriu. Nas camas de cultivo. Aqui do lado de fora. Verificar que tem algumas que estão desenvolvidas. Tendo bem mesmo com a ausência. Um número pequeno de nutrientes ainda no sistema. Exemplo do manjericão. E da taioba. Principalmente. Algumas apresentam deficiências. A gente pode verificar. Não sei se o vídeo vai dar pra ver. Mas esse feijão vagem. Ele tá amarelado a folha. A mesma coisa com essa mudinha de bertalha. Essa tá muito amarela. Mas o que é natural aí. Porque a gente nem peixes no sistema ainda tem. Salvo as tilápias pra ciclagem. Durante a semana agora eu vou atrás dos alevinos. Pra inserir no sistema. Aí eu vou eliminar essas quatro tilápias aí. A gente vai fazer a despesca delas. Eu vou deixar só os alevinos. Já vou colocar os alevinos nos quatro tanques de uma vez. Pra gente iniciar aí uma nova fase. No nosso sistema de aquaponia. Obrigado por ter assistido o vídeo. Grande abraço e até o próximo.